Oi, pra você ligado no YouTube, começando mais um Dividida. Já aproveito pra pedir pra você se inscrever no canal. A pessoa começa a gravar que... Não, toda semana! Não vou cometer o mesmo erro. Agora você vai atender essa... Pô, toda vez. Se inscreve no canal, já fiquei puto aqui. Fala aí, Mengal, o que você quiser. Cara, é um aviso importante, dá um negocinho melhor. Estamos aqui, felicidade no ar, um dia importante mais um Dividida. Aquele Dividida especial, todo programa eu falo que é especial. É o Dividida 10. Chegamos a 10 programas e a 10 mils. 10 mils. 10 mil inscritos. Muito bom. 10 mil inscritos. Então a gente tem que dar um salve de palmas pra nós mesmos. Parabéns pra nós. Agora você pode falar com um pouco mais de educação com todo mundo. Eu tenho uma notícia boa pra gente aqui. Ah, é? Uma notícia boa. Não foi aumentar o dinheiro? Não. Não, ele vai falar que a gente ficou em primeiro lugar. Não, não, daí já é padrão. Não vou nem falar isso aí. Já virou tão costume o Apito tá indestado. Ah, que tendência, vai baixar do Cano Macoto. Não vou nem falar disso. Tá bom. A novidade importante é a seguinte. O Apito agora é parceiro da CBF na Brasil Futebol Expo. Que é a maior... Aêêêê! Detalhe mais importante. A maior feira de futebol da América Latina. Ah, você tá brincando. E o mais legal. Lá vai ter curso, certificado CBF, palestra, jogo. Inclusive você vai poder jogar pela Pinto, mas isso eu falo depois. Neste momento você tem 30% de desconto pra fazer qualquer curso dentro do evento. Tem curso de técnico? Tem curso de técnico, tem curso de marketing, curso de administração, curso de medicina, curso de... Nossa, tudo. Tem curso de youtuber? Não, eu acho que é a única coisa que não tem. Com jurídico do nosso canal? Mas tudo que se refere a futebol vai ter algum curso lá. São mais de 60 cursos com certificado oficial do CBF. Então pra você que quer trabalhar com esporte, quem tá nesse meio aí é uma puta abertura. O código vai estar em algum lugar por aqui. Aqui embaixo, Apito30. Só entrar no site que também tá aqui na descrição e se divirta. Alô CBF, de técnico, tamo aqui. Legal, uma pergunta aí, em que cidade será? Será em São Paulo, boa pergunta, do dia 4 a 8 de setembro. E por que não no Rio? Você não gosta do Rio? Não faz isso. É, que o Rio é foda, né? E se quiser falar mais um pouquinho também fica à vontade. Tudo bem com você, óbvio, não? Tudo bom, Clébom Machado? O que você quer que eu fale hoje? O que você quiser. Esse é o único momento que você pode falar tudo o que você quer. Eu queria agradecer toda a audiência do Apito, que assiste os vídeos. E também os que não assistem os vídeos, mas que vão assistir um dia. Tudo bem com você, Paulo? Nossa, eu tô muito bem, sabe por quê? Por quê? Faltam 25 pontos pro São Paulo se liberar do rebaixamento. Graças a Deus. Ah, entendi. São Paulo aí não faz a conta. Vitória importante contra o Fluminense. Vitória importantíssima contra o Fluminense. Fala pra você agora. Coisa do Reinaldo. Eu deixei a Luana, Maluf, por último. Ele falou pra eu falar com a Vici. Então. Eu sou na Libertadores. Tomou, hein? Por quê? Aí se complicou, hein? Aí você se fudeu. Mas então, eu deixei pra eu falar com ela por último, porque o assunto do programa hoje é o seguinte. O que acontece ou o que aconteceu com o Palmeiras? Por quê o que aconteceu? Porque a gente tá gravando numa quarta-feira, depois do jogo da terça-feira, e esse programa vai ao ar na quinta-feira. Ou não. O Palmeiras venceu e venceu bem. 4x0 sobre o Godoy Cruz, que não é ninguém, mas perdeu a liderança no Brasileiro. Tudo bem com você, Luana? Ah, comigo tudo ótimo. Ganho de 4x0, né? Tenho que estar feliz. Mas o Palmeiras não tá tudo muito bem, não. Posso começar meu monólogo aqui? Claro. Pode. Tá. O estilo de jogo do Palmeiras é o mesmo desde sempre. Não mudou nada, né? A questão do jogo reativo, a parte defensiva, a distância entre as linhas, o Palmeiras, ela constitui igual. Acontece que os times vão cada vez mais preparando e ninguém mais joga aberto contra o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras jogando aberto, ele é mortal. Ele tem um ataque muito bom. Se você dá o campo pro Palmeiras, ele é um time exemplar. Porque os jogadores são muito técnicos, têm muita qualidade. A partir do momento que o Palmeiras se enfrentar um time fechado, o Palmeiras não passa. Ele não consegue passar. E é aquilo, o Felipão, ele vive pelo 1x0, pelo 1x1. Pra ele, isso tá bom. O Felipão não tem na cabeça dele a ideia de criar o jogo, né? Criar o amor pela bola ali, a questão que hoje a gente vê em clubes, que a gente já viu no Grêmio, que a gente vê no Santos, que a gente vê no Flamengo. E tem essa questão que, assim, você olha pro campo do Palmeiras, você tem dois volantes que ficam bem atrás, os pontas, né? Os atacantes dos dois lados abertos, os laterais abertos, o centroavante enfiado e o meio sozinho. E ele recebe as bolas de costas no meio de um monte de volante. O que ele vai fazer? Como ele vai fazer qualquer coisa? Eu acho que a questão do que hoje a gente tem com o Palmeiras apresentando, que não tem como, como você ter criação. A gente mata os meios do Palmeiras, então a gente critica. A gente reclama do Lucas Lima, a gente reclama do Veiga, reclama do Scarpa. O Felipão tava com birra do Scarpa, voltou a jogar ontem, mas entrou já com o time aberto, jogando aberto, e aí fez aquela maravilha na defesa do Godoy Cruz, que tava completamente bagunçado. Em 20 minutos também. Em 20 minutos. Porque o primeiro tempo foi triste. Desastre. Então tem toda essa questão da mentalidade de jogo do Palmeiras. Ou a gente aceita isso como torcedor, ou começa a cobrar. Eu acho que tem várias coisas muito graves nisso, entre elas o fato do Palmeiras hoje ter 5 centroavantes. Isso é ponto. Quantos tem? Cinco. Cinco. Contratou dois essa semana. Você tem que até o cara que tá sentado, ganhando 200 mil por mês, contratando jogadores, falar pra ele, meu querido, como você contrata 5 jogadores pra mesma posição, e ninguém sabe quem pode ser o titular. É, mas isso aí é uma prova também de que o planejamento deu errado. Falta de planejamento. O Dourado veio mais claro. O Dourado vai demorar uns 30 dias. O Dourado vai jogar 6 jogos no ano. Sem custo. A gente tem o Arthur, que não jogou, não teve sequência. O Borja, que ficou dois meses parado, aí voltou nos últimos dois jogos ali, né? Jogou Libertadores. Sabe jogar Libertadores o bichão, hein? Foi bem, aí se o Palmeiras não vende o Borja até 17 de agosto, tem que pagar mais 3 milhões pro Atlético Nacional. Tem o Deverson, que claramente a gente sabe que não é o jogador que vai funcionar. E chegou agora o Luiz Adriano. Ou seja, entre todos esses, a esperança de um titular do Palmeiras era um jogador que estava numa liga distante, que ninguém acompanha, que não estava bem nos últimos tempos. Aí sabe o que vai acontecer? Borja vai ser vendido. Arthur vai ser emprestado. A gente vai ficar com o Ceifador, Deverson e Luiz Adriano. Luiz Adriano chega. Vai que ele não se adapta ou não responde ao que precisa. Sabe o que vão reclamar? Que mandaram o Borja embora. É, é. Pode esperar que vão reclamar que mandaram o Borja embora. Antes da Copa América, o Palmeiras tinha 92,6% de aproveitamento. Depois da Copa América, 22,2%. Sem contar o jogo contra o Godoy. Mas mesmo assim é um número muito baixo em relação àquilo que o Palmeiras ia fazendo. O Milgrau e o Mengalvi, podemos falar aqui que é legal ter o Felipão como treinador do Palmeiras. Justamente pelo que a Luana falou. A gente sabe que o Inter, por exemplo, ele jogou muito bem os dois jogos contra o Palmeiras. Tudo bem, porra, os caras disputam pra caramba, é competitivo. O time do Palmeiras não é ruim. Mas tem até um cara no Twitter que é um palmeirense assumidaço, que é o Tociro. Não sei se você já ouviu falar, que era o Globosport.com. Ele, no primeiro tempo do jogo contra o Godoy Cruz, ele tweetou lá um negocinho. Ele falou, eu gostaria de assistir a um treino do Palmeiras. Porque não funciona, velho. É, ninguém sabe o que acontece. Funciona, cara. Não funciona. É, ninguém sabe o que acontece. Então pra gente que não torce pro Palmeiras, é tudo fechado. Tudo, ninguém vê nada. O Palmeiras, todos... Ninguém fala nada. Dez minutos de aquecimento aberto pra imprensa. Milgrau, qual que é a conversa ali do torcedor corintiano com relação ao Palmeiras? Ah, não falo de Palmeiras. O teu cu. Fala de Palmeiras sim. Qual que é a ideia do bate-papo que vocês têm? Bate-papo é sacanagem, né? Parece que eu entrei no chat da UOL. Porra, depende. Qual que é a resenha lá? Depende de que se tira. A gente não comenta do Palmeiras, tipo, porra, os caras estão ganhando, os caras estão perdendo. A gente comenta, tipo, ah, perdeu, ganhou, a gente vai e tira a salva. A gente tá jogando bem ou mal ou nada, assim? Ah, na real, eu sinceramente não acompanho os jogos do Palmeiras, mas, obviamente, era o melhor time do Brasil antes da Copa América, tava jogando pra caralho. E agora, deu aquela animada, né? Principalmente num clássico, Corinthians e Palmeiras, agora que vai ter na Arena Corinthians no fim de semana. É sempre bom ter o rival um pouco desestabilizado, meio que em crise, pra que a gente conseguir ganhar o jogo, que é o mais importante. Às vezes o clássico vale muito mais do que um título, tá ligado? Mas, Lu, o que que você vê como causa pra essa mudança, assim, pós-Copa América? Acho que, mano, concordo com a Luana, até porque ela é palmeirense, ela tem muito mais propriedade pra falar. É, por isso que eu falei Lu! Porra! Eu só tava esperando ele, tá ligado no meio dele. Concordo com tudo que ela falou. O Will, ele só soltou. Eu falei, beleza. Mas é verdade, concordo com tudo que ela falou. Luana, você não acha que era mentirosa essa, esse, eu lembro, mentiroso esse percentual de 92% antes da Copa América? Como assim mentiroso? É mentira, tipo assim, não condizia com o que o Palmeiras entregava, parece. Quando o Palmeiras jogava, ele dificilmente saia atrás do placar. Era difícil passar pelo Palmeiras. Quando o Palmeiras começa a ter que lidar com a situação de adversidade, de ter que ir atrás do resultado, isso acaba com o Palmeiras. E é isso que derrubou o Palmeiras. Se a gente for analisar o esquema de jogo do Palmeiras, contra o Vasco, o Palmeiras já tinha ganhado vários jogos daquela maneira. O que fudeu o Palmeiras, tomou gol aos dois minutos. E aí isso arrebentou com o esquema do Palmeiras. Mas o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro ano passado, ganhou a maioria dos jogos jogando exatamente como jogou contra o Vasco. Mas tem tomado muitos gols. E não foi fácil, os títulos dos brasileiros que a gente ganhou. A gente meio que, como ganhou, já passou a ficar assim, nossa. Não, foi sempre disputado. Tava ali na cola até o final. A gente lutou pelo título, a gente nunca tinha certeza que, nossa, o Palmeiras vai ser o campeão. Não, calma. Eu acho que o melhor jogo do Palmeiras do ano foi contra o Santos. Ah, contra zero. Infelizmente. Não, de disposição do time em campo mesmo. Mas muito por aquilo que você falou também, né? Que o Santos é um time que dá campo. Exato. É um time doido. É um time doido. Sabe quantos jogos esse Palmeiras tem no ano? Poucos. Com técnicos que estão muito convictos com a ideia deles, né? Que é o Jesus, Renato Gaúcho, talvez um pouco, o Sampaoli, o Diniz. E talvez o Diniz. O Diniz. O Thiago Nunes é também, né? O Thiago. O que você acha do Felipão, o New Grau? Ah, eu gosto dele. Ah, que legal. Eu gosto dele. Rabugento, né? Gostaria dele no Corinthians? Nem fudendo. Esquecendo a história dele. Nem fudendo. Ou ele combina com o Corinthians. Hoje em dia, não. Não, não combina mais. Ele já combinou uma época a mais hoje em dia. Eu gosto dele porque, porra, é um técnico pentacampeão. É um técnico do 7x1 também. Foi da hora pra caralho. Porque tá ligado, antes é brasileiro. Mas nós gostamos de desgraça, né? Ó, é o seguinte, Palermo. Tem quadro novo, sabia? Maravilhoso. E era só o meu. Hoje sim, hoje não. Eu vou passar algumas situações pros nossos convidados. No caso, hoje vai ser o Mil Grau, certo? Obrigado por avisar agora. Não tava sabendo disso, não? Não. E aí, ele vai me falar assim, hoje sim, hoje não. Vou acompanhar. Quadro novo, hoje sim, hoje não. Vou passar algumas situações aqui pro nosso querido Mil Grau. Convidado, tá feliz, tá aqui? A sua câmera é essa, ô animal? Eu gosto de imaginar a câmera do outro. Eu sei. Tá feliz? Um pouquinho, ó. Vou te passar algumas situações e você vai me dizer, hoje sim, ou hoje não. Hoje sim. Tá certo? Hoje sim. Ah, não começou. Não começou. Aqui, ó. Contrataram o Romarinho de volta, mas o Valdívia tem que vir junto e ser titular. Hoje sim, hoje sim. Hoje sim? Hoje sim. O Romarinho é mito e ia dar jogo, eu acho. E aí, o Valdívia? Dois caras com cabelo grande e feio, ia dar jogo. Jogador bom e jogador feio. Você conta com o Valdívia e o Corinthians. Hoje sim. Hoje sim. Ganhar mais um Mundial sem Libertadores ou ganhar uma Libertadores e perder o Mundial? Caralho. Hoje sim. O Twister aqui saiu do Dark Side of Natural. Depois dessa, hoje sim, né? Como é que é? Ganhar mais um Mundial sem Libertadores? Ganhar mais um Mundial sem Libertadores ou ganhar uma Libertadores e perder o Mundial? Ah, mas aí eu falo hoje sim, hoje não. É um ou outro? Não, mas aí não é hoje sim, hoje não. É, hoje... Então, eu prefiro ganhar... Hoje sim pra quem? Hoje sim pro Mundial sem Libertadores. Já tô acostumado. Você tá com a dica que são boas. Eu tô fazendo... O Kleber é um... O Baixada tá me passando umas técnicas de edição. Um caso sou eu. Que é você. Tá. Perder mais uma Libertadores pro Palmeiras e ser campeão brasileiro? Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim? É, brasileirão. Libertadores, campeonato subestimado aí. Prefiro mil vezes a Champions League. Porque o Coringão vai vir forte, inclusive. A Champions? Champions League? É. Tá bom. Tá na repescagem. Voltar pro Desimpedidos? Hoje não. Hoje não? É, porque tô ganhando mais, acho. Desimpedidos tá pagando mal ultimamente, eu acho. Trabalho meio escravo? Ah, mas só se fosse um Fredão, né? Fredão tá voando. Ah, quanto que o Fredão tira, Palmeiras? Aí tá ganhando um dinheirão bacana. Quanto? Ah, um dinheirão. Tá. Um dinheirão só. Só isso que eu posso dizer. Tira a camisa do Palmeiras. Hoje não. Hoje não? Hoje não. Nem nunca, talvez. E as roupas do Palmeiras? Também não. Ele parece um estudante, ele é muito feio. Sabe qual é, estudante? Quer dizer, ele é bonito, mas as roupas que vestem ele são feias. O que torna ele feio, né? É encontrar com o Amarilha. Hoje sim, porque eu ia dar uma surra nele. Nossa, mano, eu ia picotar ele em vários pedaços, eu ia botar ele dentro de uma mala. Igual a mina da c*** fez pro japonês lá. E com o Léo? O Léo, o lateral de Santos? É. Beijo pra mãe do Léo. E com o Edilson? Com o Edilson sim, porque agora eu sou amigo dele. Você é parceiro, né? Parceiraço, fez aniversário inclusive, recentemente não, me chamou pra aniversário. Cachaceiro, quer beber tudo sozinho, né? Não chama os amigos. Esse é o Edilson. Brasil campeão da Copa do Mundo, mas o Tite sendo contratado logo em seguida pro Palmeiras. Ah, hoje não, porque nem ligo tanto assim pra seleção. Finge que eu ligo, porque eu ando com os caras da Movimento Verde Amarelo, torcida canarinha, tem que passar um pano, né? Pra os caras me bater. É tudo uns bobos que torcem pro Brasil. Admitir que 2005 foi roubado. Hoje sim, já admiti, faz tempo e nós gosta que foi roubado. E pra gente encerrar aqui, ó. Ganhar do Palmeiras no domingo e decretar o título pro Santos? Ah, hoje sim, porque eu prefiro que o Palmeiras, que o Santos seja campeão do Palmeiras. Porque eu conheço menos cientista do que o palmeirense, tá ligado? Então, no máximo, eu ia... Ô, meu filho, você viu que o Santos foi campeão brasileiro? Tá bom, vou. Vai lá tomar inalação, filha da puta. Eu vou encerrar aqui o quadro hoje sim, hoje não. Obrigado. E a gente volta agora pro sofazinho. Vamos dar mais um toque, aí quando a gente dá um toque, a gente vai teletransportar lá. Pronto, agora apareceu lá. E a gente vai pro carinho da torcida, depois a gente termina de falar sobre esse... Palmeiras. Esse Palmeiras e Corinthians. Não, Palmeiras já foi, agora é Palmeiras e Corinthians. O Marcos Vinícius, ele falou que o Lebo é foda, obrigado. Luan é inteligente, Palermo é estiloso. De futebol não tem nada aqui, mas enfim. Magalvão. Magalvão? Magalzão. Clubista e torcedor do maior do BR. Magalvão é uma mina aqui. Acho que era o Mengalvo aqui, ó. É verdade. Mil Grau, esse cara era foda, só que começou a falar besteira sem saber no Instagram. Tá te prejudicando essa rede social. Eu vou virar trapper, já tô decidido disso. Ele tá brigando com o torcedor do Fortaleza agora. Inclusive, mano, queria mandar um salve pra todo mundo do Ceará. Agora o Ceará é o segundo estado que mais segue o Corinthians Mil Grau. depois de São Paulo. Tá da hora. A torcida do Fortaleza me abraçou de uma... Mas você não plagiou? A torcida do Ceará me abraçou de uma forma que foi incrível. Você acha que você plagiou o que foi feito pelo Cartolucco? É que o cara brigou primeiro com o Fortaleza. Não foi nem plagi. É que eu falei que a torcida do Fortaleza só fazia mosaico com a ajuda do clube, né? Mosaico patrocinado. E aí os caras ficaram bravos. Falando, a gente fica na rua pedindo dinheiro pra poder fazer o mosaico. E aí no final das contas o Corinthians ganhou do Fortaleza, que deixou a situação muito mais complicada. Então, infelizmente, eu visitei Fortaleza quando era criança. Eu não vou poder visitar agora adulto, porque metade da cidade quer me matar e a outra metade quer me abraçar, tá ligado? O Guilherme Soares. Assisto sempre, ative a porra do sininho de notificação, do like, sempre comenta e nunca apareço no carinho da galera. Guilherme Soares. Errou o nome até no programa, né? Que isso, pô. Balermo com essa cara, é certo que tomava cuecau na escola e escrevi uma bíblia mesmo. Foda-se. Beijo, Luana. Ai, beijo. Guilherme Soares. Mais, velho. Coloca a abertura do rei do gado cada vez que alguém elogia a Luana. Guilherme Oliveira. Todos os gritos que eles soltam, já imagina o cara da produção que fica de fone. Não fica mais. Ele não fica mais. Por isso que a gente parou de gritar, inclusive. Bernardo Urso. Aqui, ó. Falando na moral mesmo. O programa é foda. Cada um aí complementa o outro. Da hora de verdade. Obrigado. O Bernardo Urso. Você sabe que aqui no Carinho da Torcida os caras começam se elogiando? Aí tu vai ficando desarmado. Aí vem. Aí vem. Porra. Mil Grau, filho da puta. Palermo, otário. Aqui, ó. Esse aqui é bom. O Júlio César abriu. Mil Grau de Clebão foi melhor que o Clebão em todos os programas. É, foi engraçado, meu, mano. Eu nem lembro disso. E o Kish Bengala botou a máscara na cabeça do Mil Grau. Oi. Ah, colocou? Colocou. Porque eu não assisto. Ele não assiste o programa. É, tu não assiste o programa. Você também não assiste. Assiste isso? Caio Padilha, Mil Grau, tu é pica. Acha que dá pra nós levar a Sula? Abraço aí pra todos. Esse programa tá incrível. Obrigado, Caio Padilha. Tomara que dê pra ganhar a Sula Americano. Um abraço pro Padilha aí. Tô esperando o Tua Padilha Elite 3 ainda. Posso falar? Os comentários estão bons? Porque esse programa foi muito bom. Foi aquele que a gente saiu feliz. Eu não vim. Não. Tem uma galera que comentou isso mesmo. O Santista não faz diferença nenhuma. Tem uma aqui pra você, Mingau. Sem Mingau, viu? Sem like. Obrigado. Obrigado ou não? A gente não tá ganhando like? Não, mas obrigado por mim. É isso. Só pensa em você mesmo? Sim. Ô, Caio Castro do inferno, você. Obrigado de novo. O cara criou um canal só pra ele poder participar. O menino tava chamando ele nos canais. Ele falou, vou criar um canal, foda-se, vou participar. É isso. Ô, Mil Grau. A Lave... Mil Grau, a Lave Mota tá falando assim, ó. Mil Grau tá com carinha de bebê. Gostei. Ixi. Não, vai tá com o bigode. Deixa o bigode. Passa o celular dele aí, mano. Eu vou falar um bagulho, sem maldade. Mil Grau tá foda no Instagram, hein, mano? É. Nossa, tropa de elite, atirador, velho. Vamos ali? Acho que a falta do Santista ajudou. Mano, de um lado eles falam que o Santista não faz diferença no mundo. Do outro, o Santista ajuda o negócio a ficar melhor. Eu não entendo. Eu tava vendo aqui as coisas. Olha essa foto. Que bonita. Caralho, que que é isso, mano? Mas tem que mostrar. Não pode. Segue o jogo. Eu não posso ter por Mil Grau, pelo amor de Deus. Mas vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir. Manda um WhatsApp. Seguir aqui, ó. Gosto desse Clebão porque ele bota o pau na mesa com qualquer um aí, menos com a Luana porque, né, ela é zica. Gado de... Põe a dertura. Eu sou gado? Põe a dertura. Será que eu sou gado mesmo? Pode ser. Talvez eu seja. Talvez eu não seja. Não sei. Aqui, ó. Dá mó cagasse ficar olhando fixamente pro Clebão. Sai fora. Não olha, caralho. Porra. Agora acabou, né? Enfim, ó. Seguinte. E aí a gente já falou um pouco desse Palmeiras. E tem agora Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Eu sei que seu coração bate mais forte quando você começa a falar do homem meu e é foda. Dá pra fazer uma apostinha? Não dá. Ah, fazer uma aposta, meu. O que a gente vai apostar? Qualquer coisa. Pensa aí. O que você quer, ô produção? Luana vai ter que bichar a camisa do Corinthians, assim. Fala aí, Tietchan. Nem por um caralho. E a Luana vai ter que bichar a camisa do Corinthians, assim. Isso aí é bom. Nem por um caralho. Isso não rola, nunca. O cara é louco. O cara dá ideia. Mas eu já desisti. Não, peraí, peraí, peraí. Não, tem gradar de cerveja. Mano, peraí, peraí, deixa eu propor um negócio aqui, por favor. Você tem que propor nada que você é São Paulino, irmão. O Vasco aqui é eu e a minha aqui, parça. O time dos caras que perder tem que botar a camisa do rival. Nem fudendo. Não vai lá. Nem fudendo. Nem fudendo. Porra, mano. Bota a camisa do Coringão. Vai ser dois a um com os caras, pô. Prefiro tomar um soco na cara da Luana do que bichar. Você tá sempre de preto. Você já é Nike. É verdade. Não, mas cerveja não tem graça. Cerveja também pena agora, ô louco. Tomar no cu. Então vamos recostar um maço de derby azul. Tá com o forte. Tá com o moral derby. Vamos pro moral derby azul. É isso. Nem fudendo. Cantar o hino. Não precisa cantar, só recitar. Nem fudendo também, recitar, irmão. Pô, vocês estão de sacanagem, cara. É só cantar o hino. Não tapa nada. Ah, é isso aí. Boa, boa. Que gênio. Quem contratou esse menino? Eu quero saber quem contratou esse menino. Boa, Rafa. Um aumento pra esse menino. Aê, Rafa. Muito bom. Eu posso, tipo, lavei os filha da puta. Tá ligado? Pode ser. Não, não, tem que ser sério. E ó, se for 3 a 0 pro Palmeiras. Ah, aê. Oh, meu Deus. Se for 3 a 0 pro Palmeiras, tem que narrar todos os gols. Bonitinho. Bonitinho. Mas, na moral, isso aí vai acabar com a minha vida. Porque, porra, assim... Mas segue o jogo. Na tua vida apostou, já teve mão dada. Enfim, tem a posse. Então, quem perder, vai narrar o gol do rival. Qualquer coisa, corte. Do rival. Projeções pro derby. Corinthians e Palmeiras. Já teve apostinha aqui. Como é que você vê esse Coringão aí, meu caro Milgrau? Porra, eu tomei o pá inseguro, mas é aquele negócio, né? Clássico, Coringão, Itaquera. Acho que vai dar bom pra nós. E você, Luana? O Coringão deve ganhar de 1 a 0 esse pá. 1 a 0 sua aposta. E você, Luana? Acho que vai ser bem difícil, mas acho que vai ser 1 a 0 Palmeiras. 1 a 0 Palmeiras. Vamos fazer aqui uma brincadeira. O mano a mano. Eu vou passar as escalações dos dois times. E a gente vai fazendo um contra o outro. E aí a gente tem que chegar numa... Conclusão. Numa conclusão, numa unanimidade aqui, beleza? E, na verdade, a maioria vence em pau no cu de quem discordou. Perfeito. Aqui, ó. O Everton e Cássio. Começando por você. Cássio. 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 Marcos Rocha e Fagner. 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 Acho que eu acho que ele faz o Corinthians e o Fagner. Fagner também. Gomes e Manuel. Que bom. Porra. Gomes. Gomes não precisa falar, né? Gomes e... Manuel. Gil e Luana. 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 Joga muita bola. Luana. Luana. Gil chuta a bola pra fora. Meu Deus do céu. Eu sou Gil. Luana. Gil. Cara, eu vou de Gil também. Gil. Gil. Avelar e Diogo Barbosa. Diogo. Diogo. Diogo também. Felipe, Melo e Gabriel. Nossa. Eu vou colocar o Rafa, porque o Rafa tá machucado. Pelo amor de Deus. E se fosse Rafa ia perder também. Felipe e Melo papava todos eles com colher aqui. Bruno Henrique e Júnior Russo. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Ele vai afastar de todos. Clayson e William. Coloquinha baseada na última escalação. William, bigode. William, bigode. Ah, aí não tem nem como defender a porra do Clayson. Então, vamos lá, vamos lá. Eu odeio o Clayson, pra falar a verdade. Então eu vou botar o meu nome só de raiva. Eu acho que tendo um momento... Vou botar o voto de protesto, tá ligado? Rafael Veiga e Soronosa. Aí fudeu também. Na zaga tava da hora. Aí começou com Soronosa, Clayson. Aí fudeu de vez. Todo mundo vai de Veiga? Todo mundo vai de Veiga. Pedrinho e Dudu. Dudu. Aí fudeu. Aí eu vou de Pedrinho. Sabe o que eu queria? Aquela fumaça de fazer rir hoje? Com certeza, tá mal. Tá esquisito. A ideia de ficar bêbado antes do problema também. O cara, a gente combina aqui 11 horas, 11 e meia, pra começar a gravar o dia. O cara chega a 8 e meia. Pra bebê, de graça. O cara é louco. Love e Davidson. Tá bom. Vai aí, Love e Davidson. Então ficou assim, meus amigos. Cássio no gol. Fagner na direita. Gomes e Gil, os dois zagueiros. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa. No meio de campo, Felipe Melo. Bruno Henrique. Na frente, o William Veiga, Dudu. E no ataque, o Wagner Love e essa equipe do técnico Fábio Carilli. Pra gente finalizar, eu quero a opinião do Santista. Até onde vai esse Santos? Eu achei que você não ia falar do meu Santista. Vai brigar. Eu tava desesperado. Assumiu a liderança. Aqui é tipo o problema da Band. É 30 minutos falando de Corinthians e Palmeiras, 10 falando do Santos. 10 segundos. 10 segundos. Até onde vai o Santos? Você acha que dá pra brigar, de fato, com o Palmeiras até o final? Cara, eu acho que sim. E por alguns fatores. O primeiro, questão de foco. O Santos só tem o Brasileiro pra jogar. Foi em milagre das outras competições. Então, o foco tá total no Brasileiro. Segundo, em relação ao tempo de trabalho com o técnico que a gente tem. O São Paulo, ele tá tendo uma semana livre toda semana fora da Copa América. O Santos voltou muito mais forte depois da Copa América. Então, eu acho que esse é um segundo fator. Onde a tendência é só o Santos melhorar uma vez que boa parte do tempo, boa parte das semanas, vai jogar uma única vez na semana pelo Brasileiro. E tem um terceiro fator que eu acho que, de maneira geral, o elenco e o time do Santos, ele é tratado um pouco com um patinho feio, um pouco subestimado. Eu acho que não deveria. O Santos investiu pra cacete nesse ano. Acho que foi um dos times que mais investiu em termos de contratação. Gatou muita gente. Mais do que o São Paulo. Mais do que o São Paulo. Gastou muita grana. Então, eu acho que, inclusive, é a obrigação do Santos brigar lá em cima pelo investimento feito. Exato Santos é o único time do Brasil com 100% de aproveitamento pós-parada. Pô, que legal. Que maneiro, hein? Vai ser campeão, hein, tio? Mano, é verdade. Eu acho que esses fatores somados... Falou bonito, hein? ...deixam o Santos aí disputando esse título até o final, pelo menos. Encerramos o assunto Santos, né? Filha da puta, velho. O pessoal já vai caindo nesse momento. Como eu dei a milha. Agora, pra cada um aqui, quais são os times que vão continuar brigando bem? Que essa Copa América deu pra ver que alguns times oscilaram. Sim. Deu alguma merda aí no caminho desses times aí. Cara, eu continuo com os três Santos, Palmeiras e Flamengo. Acho que são os três que vão continuar brigando até o final. Valeu. Pra mim é Santos, Flamengo e Palmeiras, porque pontos corridos é essa bosta aí. E você, Luana? Eu concordo. Acho que a disputa pelo título fica entre os três mesmo, que é o que se espera, né? Eu acho que o Flamengo tá fora dessa briga aí. Você acha mesmo? Acho. E você, o Corinthians? Acho que é Corinthians, Santos e Palmeiras. O cara vive em outro planeta, né? Então, obrigado pra você, o Negócio. Valeu. Valeu, o Negócio. Obrigado, Palermo. Valeu. Luana. Um beijo, meu amor. Sem prazer. Clebão, você é da hora, cachorro. Tamo junto, viu? Obrigado a você que esteve conosco. Um grande abraço e até a próxima. Globo, a gente se liga em você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.